Já não sei Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor? Será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor? Ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor? Ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor? Ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação Será amor? Não me faz bem Será amor? Será paixão? Será amor? Será paixão? Será amor? Será paixão? Será paixão? Será paixão! Será paixão! Oh, 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 oh